Eu tenho uma coisa para falar contigo. Ah sim? E então? Como sabes, estive internado num hospital, três meses. Sim, fui lá ver-te. Faste lá o quê? Fui lá ver-te? Eu não te vi lá. Estive lá amigos meus, mas tu não estavas lá. Estava lá no meio deles? Tu é que estavas assim? Pronto, passando à frente. Eles fizeram uma operação. Na operação tiraram-me um rim. E eu agora preciso de um rim. Eres capaz de me dar o rim? Pás, de certeza que queres o meu rim? Sim, se pudesse. Pá, tem xixi. O que é que tem? Eles limpam na operação e metem. É pá, é assim, tu estás na livre vontade de não querer dar o rim. Não, doutor rim, por amor de Deus. Mas dava o rim. Se tivesse... Então porquê? Não tenho. Não tenho? Só tenho um. Então, e o outro o que é que... O outro já se foi. Tiraram-me. Mostra a cicatriz. Está aqui. Está aí o quê? A cicatriz. Aquilo é uma cicatriz de uma ferida. Sim, eu tinha aqui uma ferida. E eles aproveitaram e tiraram o rim por aqui. Oh Cristiano, não me gozes. Eles têm uma tecnologia. Não queres dar o rim, não dês. As coisas estão com invenções. Eles têm uma tecnologia que tiram por aqui. Mas queres o rim? Quero. Queres um rim? Sim. Mas queres mesmo um rim? Sim. Queres um rim? Vou te dar o rim. Queres um rim? O que é que vais fazer, meu? Queres um rim? Hã? O que é isso, meu? Ai que nojo, meu! Hã? 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 Queres um rim? quantas...? queres o rim? Sele şey.. O que é que hã? Queres um rim?! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho